Música Toma, quer outra? Música Chupa, cara Toma, Playboy Chupa Ah, falei que ia ter volta Seu lixo Engole essa Música O que é bom? Desgraça, você tá vendo essa porra aqui não? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que é isso que eu vou tirar? O que é isso? Tchau! Olha os caras chorando Vai chorar em 3, 2, 1 Olha os caras chorando